No Vale do Aço, oito pessoas foram denunciadas ao Ministério Público Estadual. O nome dos investigados aparece em um suposto esquema de fraudar o sistema de transferência de veículos da Delegacia de Polícia Civil em Ipatinga. Entre os denunciados estão funcionários públicos, policiais civis e despachantes. Três pessoas estão presas. As investigações tiveram início em 2021, quando um veículo furtado havia sido emplacado no município. Até o momento, oito pessoas foram denunciadas, entre elas despachantes, policiais civis e gente que trabalha no setor de trânsito da Delegacia de Polícia Civil. De acordo com a investigação, o grupo usou a placa e o chassi de um veículo original, transferindo a documentação para Laranjas. Desse veículo, como já era um veículo já comprado recentemente e era tudo virtual, gerar a intenção de venda, que é o ATPVE, que hoje você entra no site do Detran, no qual o seu veículo está vinculado, e gera a intenção de venda para outra pessoa, o nome, imprime, reconhece firme ou vai no cartório e reconhece firme até para o token. Aí a pessoa, eles geraram essa intenção de venda fraudulenta, com informações falsas, como se esse proprietário original estivesse vendendo o veículo para esse golpista, esse criminoso. É feita a transferência desse veículo original, da propriedade dele, para esse grupo de criminosos, para poder legalizar o clone que eles criaram. Então, nós temos dois veículos, aí a partir desse momento, a gente passa a ter dois veículos circulando na via pública. O original, com o proprietário, que não está sabendo de nada, que ele não participou de nada, e o veículo clone, legalizado, vamos colocar assim, esquentado, pelos criminosos. Para eles finalizar, vamos assim, para finalizar e conseguir fazer com que esse veículo circule na via pública, sem ser apreendido, sem ser abordado, até mesmo uma abordagem policial, dependendo, passado despercebido, eles fraudam o boletim de ocorrência para falar que perderam a placa Mercosul do veículo, a placa estampadora, a placa de indicação do veículo. Com esse boletim de ocorrência, eles conseguem uma autorização, aí, novamente, com a participação dos servidores da delegacia, conseguem a autorização para confeccionar uma placa, vai à fábrica de estampagem, confecciona essa placa e afixam ela no veículo clonado. E, a partir daí, esse veículo passa a circular na via pública, com o chassi adulterado, com sinais do vidro adulterado, com outros elementos adulterados, e com a placa do veículo original, como se fosse o veículo original. De acordo com a delegada de trânsito de Ipatinga, o caso foi descoberto após a informação de que o verdadeiro dono do carro não conseguiu efetuar o pagamento do IPVA, porque havia duas placas no mesmo veículo. A delegada disse que, durante as apurações, chegou a ser coagida para que não desse prosseguimento às investigações. A partir do momento que eu sofri um tipo de coação, essa coação, ela foi uma coação, assim, na presença de várias testemunhas, eu noticiei esse fato, e eu sigo, né, em frente na minha missão, no combate à criminalidade, principalmente na criminalidade envolvendo veículos automotores no setor de trânsito. São 300 veículos, né, com movimentação suspeita. O doutor Jonas ponderou com o doutor Augusto, o doutor Gilmaro, que um veículo, né, que a gente apresentou o resultado dos trabalhos, um veículo, ele gerou um prejuízo de, no mínimo, 900 mil reais, ou seja, um veículo gerou, né, um prejuízo de praticamente um milhão de reais. Então, assim, é um fato muito grave que atinge o interesse público, então é muito importante, né, um trabalho árduo de persecução penal nesse caso. Esta semana, durante a operação Ponto Final, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em 25 endereços. Dois despachantes e um policial civil estão presos. A polícia ainda recolheu equipamentos eletrônicos, celulares e documentos. Oito pessoas denunciadas nesse concluído, mas existem outros servidores, outras pessoas, hoje, inclusive, até com razoáveis indícios, com outros procedimentos já instaurados, também em fase, assim, diria, já avançada. Contudo, a necessidade da equipe do Dr. Augusto apreciar todo esse material recolhido nas buscas e apreensões. Os suspeitos podem responder pelos crimes de falsidade ideológica, violação de sigilo profissional, receptação, coação e associação criminosa. Se forem responsabilizados, as penas variam de 6 a 20 anos de prisão. A nossa parte, né, de fazer análise de tudo isso aí, enquadrar no que são os crimes e transmitir o Poder Judiciário com quais crimes é que eles estão cometendo, né, a nossa legislação penal, ela, felizmente, ela vem sofrendo, ela vem mudanças para enquadrar esse tipo de crime, né, nós temos, por exemplo, um dos delitos que é a inserção de dados falsos, que é o que chama de peculato informático. São crimes antigos, né, e crimes novos, formação de quadrilha, falsidade ideológica, que é você colocar uma informação falsa num documento, violação de sigilo, são todos crimes antigos. Mas agora você tem, nós temos também peculato informático, que é o 313A do Código Penal, e um crime, né, também antigo, que é tentar coagir uma autoridade, né, que a gente chama de coação no curso do processo, né, o 344 do Código Penal. A Polícia Civil ainda investiga mais de 300 veículos com movimentações suspeitas no setor de trânsito da delegacia. Até o fim das investigações, estes veículos ficarão com impedimentos junto ao sistema do DETRAN. Alguns foram desses 300, alguns foram transferências de propriedade, sem qualquer procedimento, o que levanta é ainda mais suspeito, não tem vistoria, não tem ficha de cadastro, não tem nada, não tem nenhum documento na delegacia de trânsito, onde deveria ter, ou seja, o que levanta é ainda mais suspeito, tá. Então, sim, todos esses veículos serão averiguados. Não quer dizer que, igual o Doutor Gilmar falou, todos estão ilícitos. Não, pode ser que não, tá, apesar de não ter feito o trânsito legal. Mas todos serão passados por vistoria para verificar se tem alguma legalidade. Os proprietários serão chamados para poder, nós verificarmos o veículo e verificarmos também o possível envolvimento deles também em algum ilícito que vier a ser provado em relação a eles. Obrigado.